E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos e hoje eu vim aqui fazer novamente um react. A gente fez no mês passado os melhores drops de abril, de maio, de maio. Agora a gente vai fazer os melhores drops de junho. Então estamos aqui no canal do Crono Younger. Já vou me inscrever aqui, vou deixar o like naquele jeitão que ele fez esse compilado dos melhores drops. Nossa, mano. É raridade ver gringo feliz, hein? Caralho! Não é uma... Oceano, mas é uma faca foda, pô. Mano, essa caixa é o que pode vir a Butterfly Emerald. Vocês estão ligados, né? Não veio a Emerald, mas veio uma Butterflyzinha Gama Doppler Insanity. Legal, legal também. Twitch jogando junto. É brasileiro, hein? Brasileiro, hein? Parabéns aí ao Jogando Junto, mané. Nem... Nem... Vanilla. Igual aqui a Carambit que eu ganhei. Ó, o Barbudão vai dar um pulo pra trás, ó. Ué. Tô falando, gringo... Gringo é no... É Poker Face, velho. Montana Black, né? Montana Black não tem nem muito o que falar. Oh, B.T. Good! Oh! Ok. Ok. Olha o Montana Black falando ok pra uma faca meio badara, velho. O Montana Black comemorando, velho. Vamos lá. Se eu tiver uma vida aqui, eu vou ter sexo com Oni no stream. Oh, por favor. Quero assim, quero assim, quero assim. Pings, 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 pings. Oh! Yes! Oh! No way! Transport? Oh, what the fuck is that? Ah, né? Caralho, mané! Que da hora! É uma reunião de amigos! Esse aqui percebeu que a faca, tipo, podia ter sido melhor, né, velho? Olha aí, olha aí. Essa caixa aí pode vir estileto... Estileto... Oh! Estileto? Não. Olha o Montana Black. Agora ele ficou felizão. Agora ele ficou felizão. E o Olof ganhou mais faca depois de ter ganho duas seguidas iguais. Vai vir outra Shadow Daggers pra ele. Ah! Agora sim, hein, Olof. Turbine. Turbine. Ué! Ele é prata 5, mané. Oh, o Montana. O Montana é sincero, velho. O Montana é sincero. Ele quer que se foda. Ele fica puto mesmo. O Olof ganhou outra. A conta do Olof é cheatada, pô. Ok. Vamos ver esse aqui agora. Ele colocou... Na moral mesmo, ô Xmergani. Tu meteu um contador de facas na tua live, meu lindo. Porra, na moral mesmo. Ou tu abre mais de mil caixas por dia. Ou tu não conhece o Gaben, porra. Já ganhei tantas facas que eu já tenho esquecido. Tipo, se fosse o Montana, né? Qual float? Qual float? Qual float o... Qual float dela, pô? Minimal é, minimal é. O Kingen. Vamos ver o Kingen. Olha o Paulinho aí. Você viu o profite da faca agora, né? Guarda demais, Paulinho. Mas quem que ganhou? Foi você ou foi jogando junto? Eu fiquei meio bugado. Kingen ganhou uma M9 Bayonetta Lory. Minimal Air, meu Deus. Mustar, mustar. A live do Montana é só ele abrindo caixas, sim. 100%. Nem fudendo que deu certo isso. O cara tampou o olho e veio a faca. Nem fudendo. Eu já tentei fazer isso muitas vezes. O que é isso? O que é isso? Não, não. Nem fudendo que deu certo isso, velho. Os gringos gostam mesmo de bugar a caixa, né? Olha lá. Olha lá, olha lá. Cover de chocolate dress for anyone. Porra, esse pack é a minha faquinha que vai aparecer e o chat falou que vai aparecer. É uma das melhores do vídeo, tá? Porra. Do caralho. Do caralho. Esquece que eu falei. Mais uma do Olof, velho. Saulo, não aparece. Eu não achei. Tem seu link na descrição do canal, mas não tem o seu drop. Ué, em teoria era pra ter. Tá aqui, ó. Saulo. Será que o cara esqueceu de colocar meu drop, velho? Carambete. Mano, agora eu vou adivinhar o que vai vir. Vai vir uma... O que que é essa? Uma... M9. Tem como vir M9 nessa caixa? Acho que tem. Tá, God. Marble fade, pô. Flon. Flon. O lag pode. Deu até uma vontade de abrir umas caixas na Valve, né? Tá good, pô. Tá good. Minimal air, pô. Tá good. Tá good. Prisma 2. Ok. Estiletuzinha, phase 2. Coisa linda. Oh, my God. Não. Porra, essa daí dá uma broxadola, né, velho? Caralho, minimal air essa faca. Caralho, ela tá muito perfeita. Chega a ser bonita. Chega a ser bonito esse safari mesh. Indo no modo rápido. Ih. Toma. É agora. Toma. É agora, então. Toma. Mano, eu não consigo entender. Os caras ficam poker face total. Opa. Um face e dois. Coisa linda. E não mostrou nenhum Montana vendo a faca. Revolver case. Grabe, grabe, grabe. Nossa. Mano, é revolver case. É a que pode vir a carambit blue jam, pô. Broken Fang. Vai vir uma luva, Broken Fang. Não, o Motogloves, terceiro comando. Ele vai ficar puto. O Montana fica puto, ó. O Montana fica puto. Não, ove. Não, o que vai vir? Não, o que vai vir? Nem está mostrando. Os clipes não mostram a reação, pô. Oh, elegança Oh, oh, oh Get at me, get at me, get at me Oh my god We're doomed It's gonna be a case Oh, oh, oh Tommy Tommy Caramba, mané Isso que é o Isso que é o foda da Valve, né, velho Tipo, de todas as facas Que a gente viu Quantas teriam compensado a abertura Velho Porque, velho, pra ganhar uma faca Na moral, eu, pra ganhar uma faca Eu tenho que abrir pelo menos uns 2, 3 mil reais em caixa Eita, Butterfly Butterfly Bora, mostra pra nós aí o float dela, Montana Ok, 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 ok Minimalware Caralho, Montana só ganha item minimalware Eita, não é? Não é? Não é? Não é? É isso que é foda, velho Não é? Não é? Não é? Oh, é um pixel Nossa 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ó, lá na China Black Tie É, já deu pra ver Tome Mais uma? Que isso? Para, para, para Que isso, mané Parou, parou Eu abro, demora pra vir uma Cara, abri três em seguida Ué, ele nem viu que ganhou Não, 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 tem gente que não merece ganhar a faca Ele nem comemorou, ele continua comendo, mané Não, 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 tem gente que não merece ganhar o item dourado Double zero, double zero Mais uma do Montana Black Nossa, ele vai ficar bolado, tá? Ele vai ficar bolado, tá? Olha eu aí Pô, eu achei que tinha sido a outra, pô Olha eu aí, olha eu aí E aí depois a gente vai pra caixa Pra outra conta E a gente vai fazer a mesma brincadeira Toma a luva Iuhuuu Quantos dólar a luvinha, mané Tá vendo? O cara ganha O cara ganha Item de mil dólar e não comemora E nós aqui, ó 150 Vamos comemorar, porra Iuhuuu Vamos comemorar Ai, ó Ai, ó Não comemora, tá vendo? É por isso que o Gabe não dá mais item pra tu, irmão O que que esse cara fez, mané? Ele fechou o jogo? Aí, tá vendo? O bagulho serve só pra zicar, pô É, pra zicar, é pra zicar Não, mano, mais uma pra esse cara É sacanagem, hein Ele falou isso Seis facas em quatro dias Ogal É a gama doble É God Caralho, esse maluco É a segunda É a segunda É a segunda É a segunda É igual Que esse maluco Ganha, véi Mais uma Pra esse cara, véi E o filho dele Que abriu Mano, eu vou abrir caixa Na Valve hoje Amanhã, né Vamos comprar as caixas Até hoje e deixar amanhã Amanhã a gente vai fazer uma abertura boladona Qual caixa que vem ela? Gama 2 case Eu vou abrir essa caixa Eu vou abrir full gama 2 case Mais uma? Não, impossível isso, irmão De verdade De verdade Ou esse cara tá abrindo mil caixas por dia Ou o Gabe em... Ué O que? Não, não, não Ele aceitou alguma troca Ele aceitou alguma troca ao mesmo tempo Mano, então, esses foram os melhores drops do mês de junho Inclusive, aparecemos no vídeo E agora eu vou sortear algum inscrito aqui, ó Pra abrir a caixinha Easy Knife Aqui no CSGonete Inclusive, se você quiser participar do sorteio Vem pra live Twitch.tv Barra Saulo Só de sacanagem Aí Eu não ganhei nenhuma Tomara que o inscrito ganhe Nossa, eu não ganhei nenhuma de novo, guys Tem que vir agora uma boa e lore Pra compensar Tudo ou nada 7% Ah, vamos! Esquipei red pra caralho CSGonete Cupom Sonho 40% de bônus No seu depósito Ah, você não tava com um KDOL De saldo? Eu vendi umas skins que tavam aqui no inventário Digo mais 500 DOL Ah! Tá bom, parei Nossa, me emocionei também, né? Parou, 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 parou Tá safe Ok Ok Agora vamos ver a faquinha Será que ela já chegou? À toa Imagina Imagina Vem, mano Ah Mano, eu vou dar um último tiro Deu bom, deu bom Deu ruim, deu ruim Eu parei Deu ruim Deu ruim Acabou, acabou, acabou NT Tentamos pegar ela Não conseguimos Tá lá, acabou Então, guys Assim que chegar a M9 Eu vou pegar Mas lembrando aí TSGOL.net Cupom Sonho 40% de bônus No seu depósito Tentamos pegar a M9 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 Legenda por Sônia Ruberti